Olá pessoal, eu sou o Spartan Unidark, muito bem-vindos aqui ao canal. Ora hoje temos aqui mais um jogo de FIFA. Continuamos aqui na quinta divisão, duas vitórias, uma derrota, se bem que foi aquela derrota meio marada em que o jogo foi abaixo, mas pronto, não deixa de ser uma derrota. Estamos aqui a quatro pontos de manter, não de ser divisão, de manter. Agora faltam os dez pontos para subir a divisão e depois ali mais quatro pontinhos, portanto quatorze para chegarmos a campeões e subir ali em grande para a quarta divisão. Vamos lá ver aí, ora que a equipa a tudo. Vamos avançar, vai lá. Muito bem, ora setenta e dois, setenta e dois, está bem, pode ser, é qualquer coisa. Vamos lá ver o que a gente apanha aqui, se apanhamos um coxinho, um coxinho bom. Que és tu? Luizovski, ok, prazer em conhecer-te e espero que perca-te. Pode ser, eu jogo de azul, lá, joga lá de amarelo. Mas era o do Porto, Luizovski, Luizovski, não diz nada. É, graças. Se ele é um gajo que está todo cor laranja, quer aquela merda? És uma boa equipa até, cem por cento de entrosamento. És uma boa equipa, sim senhor. Vamos lá ver, vamos lá ver como é que isto corre. De um jogador hiper, ele devia ter treinado, era antes, né? Pois. Mas é, debia ter treinado. Não treines, e põe, uh, graças. Eu não lembro das técnicas, pah. Ah, a bola. Ah, caralho. Ah, graças. Vai lá, ela te buscar. Ih. Oh, então, que fixo. Que fixo. Isso é do guarda-rede, pah. Ela é meia, ela é sas calista, não? Tá quieto. Ah, foi, João Mário. Oh, João Mário. Ah, quase, João Mário, quase homem. Oh, homem. O que é que a bola se achou agora? Não sejas assim, pah. Ah, a bola, deixa os outros jogarem, pah. Oh, caralho, se não passa, está, está também muito jogo, pah. Estás com uma neta aquela, que não estava, quase que era a nossa. Estávamos com uma doença boa. O que é que estás a tramitar? Uh, querias? Então, ah, ará, ará. Estás com uma vaca. Estás com uma vaquinha, vou-te a contar. Ah, não. Ih, igual pau. Ah, estava a vicar e era nada. Ui. Ah, caralho, se a espai com a frene. Pois, não sabia de onde ela estava, não é, tiveste sorte. Ok. O que é isto? É falta, pah. Temos uma situação para o momento, com essa intercessão. Falcão. Falcão. Apenha, apanha, 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 apanha. Caralho, o que és tu? Rápido, miúdo. Ross vem agora. Ah, era para o teu colega? Está bem. Então não lhe passe a bola. Estúpido, estúpido. O que é o ataque? Você vai tomar um ataque? Claro. Esteja muito sem de luz. Muito sem de luz. Estava aqui escar-se a bola. É. Já foi. Estou. Caralho. Ficou com a bola aí na grande tanga. Anda. Ui, o gajo é rápido. O que é isso? O que é isso? Ah, pata cruzada. Olha-me lá. Chegavas aí e fazias um chute de cocó e marcavas gol, não? Isso era só para dizer que tinhas um remato à baliza, certamente. Oh, que mau passo. Muito bem, muito bem. Muito bem, muito bem entendido. Tira a bola daí. Ui, ui. Ai, que mau, pá. Ui, 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 ui. Psst. Aqui é a bola da tela. Ah, sossegadinho, pá. Vamos buscar a bola, pá. Ai, que mau passo. Psst. Já foi, já foi, já foi. Ah, ah, por que paraste, pá? Fogo. Fogo. Ganhei, ganhei a bola. Ah, graças. Psst. O, psst. Psst. Vou cortar a bola. Esse bola é minha. Psst. Psst. Vai, 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 Psst. 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 Não é uma grande cruz em todas as circunstâncias, foi bem fácil lidar com a equipe defendendo. Tô nervoso agora, quero mais de levar um golo assim. Boas posições, eles trabalham com esse ataque muito bem. Pressiona, pressiona, pressiona Cipriano. Ai que ele está nervoso, ai que ele está nervoso. Ai que ele está nervoso, ai que ele está nervoso, ai que ele está nervoso. Ai que cagando a tenho. Aqui está um. Oh caraças. Quanto frustrante é isso para o outro time tentando pegar o... Ele está tentando ir aqui. Oh, o Vasco não está caindo. Aqui é uma chance. Ok. Ok. Cabrão. Põe o pão aqui, o golekeeper. Boa técnica. É um bom lugar, porém. Nossa, nossa, nossa. Uh. Uh. O ball rolling again straight away. Oh, que mau passe. Estou a falhar tantos passos na frente. Isso é não, isso é não. Já está, já está. Boa. Ah, dá-lhe uma cacetada logo, pá. Boa, boa. Foi jogado. Estava a começar a tirar a bola para fora. É mesmo assim, é. Cacadinho, jogas a bola fora. É para não ter que... Mal passe. Iamos fazendo asneira. 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 Oh, o que é isso, Rossi? O que é isso, Rossi? O que é isso, homem, pá? Oh, que puto. Vamos lá. Oh, 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 oh. Nossa, ganhou. Ahn, ahn, ahn. Ele já ouviu isso, não é? Talvez ele acessou muito mais rápido, na verdade. O que é isso? O que é isso? Está quieto, pá. Está quieto, pá. Está quieto, pá. Está quieto, pá. Está quieto, Valotelli. Vai te encher de moscas. Já foi, já... Ah, caralho, pá. Não tem nada a resaltar ali os passos à frente, pá. Vejo até três finalizações à baliza. Ainda zero. Zero. Estão mesmo mal, pá. Está mesmo a correr mal. Então, muito graças. Vamos agora. Ah, que mau passo, meu deus. Um passo que é só. Dá para o lado e ele faz-me isto. Então, então. Oh, que era isso? Isso é nosso, é nosso. É inca-tenha. Colcão. Tudo é isso? Tudo é isso? Então, então... Ainda ficou com a bola, pá. Oh, que assortido, caraças. Com a bola. A sério? A sério? Vi que achou as bolas todas? Eu fiz as na era. Ah, tem cheio da moscas, pá. Oh, caraças. Oh, caraças. Bora, Rossi. Já ganhou. Ah, cabrão. Não te costas agora, caraças. Então, vamos brincar com isto? Oh, porta. É nossa, é nossa, é nossa. É nossa. É nossa. É nossa se tipo fosse... Pocasse a cabeça. Pocasse a cabeça. Pocasse a cabeça, não. Pocasse a cabeça, não. Oh, caraças. Oh, caraças. É sério? É sério? É sério? É sério? Aí, é ninguém, pá. Oh, pá. Jesus. Vai, vai, vai. Ai, vai defender, vai defender, vai defender. Bora. Bora. Pois é. Pois é. Pois é. Paiete. Já foi, Paiete. Já foi. Já foi, já foi. Ah, caralho. 2 3rds do caminho através dos 90 minutos. Uma hora antes. Vem, tá. Paiete. 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 Estão grata por isso. Deve ter uma intervenção assim. Tente novamente na bola, quando eles defendem tanto. Ai. Ai, ai. Na sério? Passa para lá. Pai, pai. 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 Ele não estava no certo lugar, no certo momento, para ele sair. E agora o outro lado. Malcão! E o carro está bem tomado. E agora eles deixam de ir. Eu nunca pensava que ele ia me enganar. Não, eu não. Ele é um cabelo e é um homem. Ele nunca gosta de me enganar. Ele gosta de me enganar. Ele não gosta de me enganar. Aquela frente está muito mal. O carro está morto aqui. E temos um gol. Rossi. Este é um exercício de paciência. Eles tentam conseguir um gol. Tremendo entendimento para esses jogadores. O que é isto? A sério? A sério? Oh, graças. Dá-lhe uma carga do ombro. O carro está dentro. Há algum potencial neste movimento. A classe de paciência. A classe de paciência. Não estou a conseguir fazer um... Ai, já foi. O que é isto? Olha que este fez um espetáculo. O que é isto? A classe de paciência. O que é isto? O que é isto? O que é isto? O que é isto? O que é isto, Rossi? Oh, carasso. Eu tenho que fazer... Oh, na verdade, não tenho a bola. Então, estamos subindo agora. Para os últimos 15 minutos. Balcao. Dá-ca a bola. Dá-ca a bola. No ataque aqui. Ele está lá adiante. Ele está subindo. Ele está subindo. Posso mudar agora? Posso? Ai, tinha a minha equipa. Por aqui o Rossi... Ah, não. A Rossi que eu quero tirar. Eu tenho que... Agora vamos pôr o Vibarbo. Onde é que estão os... Oh, carasso. Este. Vamos aqui pôr o lado do Paiê. E o Jorginho vai sair. Vamos pôr o Turraspi. Ok. Quero tirar o... Cipriano. Mas está bom. Pá. Saiam lá. A ver se a gente consegue fazer aqui com alguma coisa. Tá bem? Vamos lá. Já está. Já está. Olha-se aqui o Vibarbo. Entrava-se mesmo em grande. Vá, vá, vá. Pressiona aí. Ah, faz o que quiser tempo. Tá bem, tá bem. Faz o que quiseres. Cada um é livre de jogar à sua maneira. Oh, pá. Ah. Também estás a dormir. Andas a dormir. Já foi. Já foi. Bora, bora, bora. Jogo ainda não acabou. Oh, o que é isto? Oh, carasso. Já tem encarregado. Por que por que... A sorte. A sério. A sério. Ia, meu jogador. Oh, venha. Ai, larga a bola. Larga. O que é isso? 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 82 minutos, pá. 82 minutos. Está muito a cusir de ganhar agora, pá. Ou pelo menos conseguir um empate. Ou pelo menos conseguir um empatezinho. Ai Barbo, já está, já está, com um bocadinho de sorte e tal, mas também conta, também conta, deixa eu ver, depois o passe aqui é que não se fio logo, acho que não se fio petar, mas era bem, era bem, toma, muito bem, muito bem, ok, temos um empate, quase 90 minutos, né, isso é 85, eu não li a conta, ai, Ai, que horas a fazer, corta, boa redes, mete já naquele, o que é isto? Não percebi, ok, 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 Estão em boa posição aqui, oh, caralho, acho que eu ficaste aí, ver com a bola aí, ui, 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 bora, 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 dá a bola, dá a bola para a frente, ah, que corte, miúdo, Ai, que graça, então, putz, 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 era um passo espetacular para o Ibarbo, mas não deu, em alguns países, não deu, não deu, não deu, foi bem, foi bem, 84 Rossi, foi melhor em campo, 4,8 e 27, ah, se vai, olha como é que ficou isto, acho que teve mais finalizações, mais, mais finalizações, tive um bocadinho mais espaço de bola, precisar nas finalizações, já, transformar desabiliza, 3 certas, precisar onde passa, eu estava a falar, falhar que passa ali à frente, que era uma coisa, doida, faltas, cantos, é, é, mais ou menos, ok, temos 7 pontinhos, ainda não está nada perdido, faltam 6 jogos, 6 jogos, ainda tem muita fruta, pá, ainda tem muito pontinho, mas pronto pessoal, foi mais aqui um jogo, este jogo, assim, já mais reinhido, estava a falhar muito espaço ali, aquelas triangulações, e aquele 1, 2, na última parte do terreno, não estava a dar, claro, ali na zona de finalização, mas pronto, muito por culpa também do adversário, que estava a defender bem, espero que vocês vão gostar aqui da série do FIFA, e vou continuar a fazer mais uns joguitos, não tarda nada, acho que para setembro, já foi anunciado o novo, acho que já foi anunciado o novo FIFA, deve ser lá para setembro, outubro, deve sair o novo, e pronto, é isso, subscrevam o canal se ainda não fizeram, continuem a dar aí os vossos likes, quanto a vocês, vejo-vos no próximo vídeo, tchau!